Sem matar meu filho, vocês vão arrumar pra cabeça Solta o cara aí, ó seu lordo Já tem um monte de cara segurando aí, ó seu lerno Solta o cara Os caras de pléus têm que revelar pra vocês O cara tá ficando roxo, mas solta o cara, rapaz Deixa, segura, deixa, deixa, deixa o pau torar Solta o cara, rapaz O cara que atrapalha não pode, né? Calma, amor Calma, o que cês é matando o rapaz Calma Solta o cara Liga pra vocês de madrugada quando estão fazendo festa E não vem uma viatura aqui não Agora olha o tanto aí Ô Maringá, chega aí Chega aqui, chega aqui, chega aqui Chega aqui Chega aqui, chega aqui, chega aqui Chega aqui Chega aqui, chega aqui Chega aqui, ó, desmaiaram, rapaz Ó, desmaiaram, rapaz Vem cá, desmaiaram, chega aqui, chega aqui, ó lá Desmaiaram, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Ó aqui, ó Ó Ó Desmaiaram o cara aqui, ó Ó Aí, ó Aí, ó Foi a fera ali É o bichão Vem Rede Mas Vem A gente estava sentado aqui na frente A gente estava sentado aqui na frente A viatura chegou com o rapaz aqui Ele entrou ali e falou que estava lavando E falou que ia multar ele Queria sair, o rapaz não quis deixar Chamou a polícia E os caras pularam para cima dele Meteu um mata-leão nele Está puxando igual bicho Está puxando igual bicho Está puxando igual bicho Está puxando igual bicho Cambada de pagafundo despreparado Está puxando igual bicho É isso aí Que nós paga na cidade Que nós paga na cidade é isso daqui Tchau Tchau.